Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje nós estamos aqui com uma nova alum de Jujutsu Kaisy pra vocês. Essa alum tá bem legal e divertida, eu vou mostrar um pouco de como ela funciona e vou deixar o download na descrição. Confira o vídeo inteiro pra entender quais são as técnicas que tem nela, como ela funciona e muito mais. E não esqueça de deixar o like que ajuda demais o canal e não esqueça também de hypar o vídeo do canal. Deixa o like, comenta aí e hype o vídeo, galera. Só isso daí que eu peço pra vocês. Então, dão essa força imensa se você realmente gosta do canal. Se não gosta, aí é mais cinquenta e não esqueça. Se vocês têm meramente consideração ou goste do conteúdo, deixa aí que eu vou continuar trazendo enquanto vocês estiverem apoiando. Tá, assim, de início, de início aqui, galera, a alum tem a roupinha do Gojô, né? Que eu acho que também, não sei se tá 100%, mas, pô, tem a roupinha aqui, não pega, né? Nunca pega, nunca pega a roupa do Gojô nem a do Sukuna dessa lado, mas tá. Teria aqui a marca do Sukuna, né? Que era pra gente utilizar. Deixa eu pegar aqui a marquinha, que também não pega, a roupinha também não pega e tal, beleza. Teria aqui a roupa do Gojô e a roupa do Sukuna. Legal, com os dois trechos também. E também aquela lombriga aqui, que também não pega, o dedo do Sukuna. Tá aqui de técnicas. Deixa eu ver aqui, eu acho que isso daqui, ó. As técnicas que nós temos. Nós temos aqui, primeiro, a técnica do Hakari, bem legal. A técnica que esse do Hakari, ela tem várias técnicas. Tem primeiro aqui o golpe, né? O socão. Tem aqui o soco normal e o Black Flash, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que isso daqui eu acertaria um Black Flash. Vamos precisar de uma cobaia. Eu acho que nós vamos pegar uma cobaiazinha. Cobaia número 1. Nós temos vários personagens aqui. Como vai, Gojô, Hanami. Vamos pegar Hanami como cobaia aqui, ó. Hanami. Esse daqui é anjo, ó. Vai ter aqui, basicamente, um ataque que vai ser um super soco dela, ó. Dele, ó. Deixa eu clicar aqui, ó, pra gente usar. Ué, desativei. Aqui, ó. Super soco aqui. Vamos ver se nós conseguimos usar. Tá. Não deu. Ué, não foi. Tá. E tem aqui esse daqui, que era o Black Flash. Que eu não sei nem como eu ativei. Tem aqui vários socos, ó. Você dá vários socos seguidos. Ué, não deu indo. Ué, que estranho. Toda vez tá desativando quando eu clico, ó. Que estranho é isso. E tem aqui o segundo ataque, que seria... Eu acho que eu tenho que engaixar e clicar. Aí, ó. Vários socos super rápidos você consegue estar utilizando. Mas é bem interessante. Tem aqui a bolinha, né, que você acerta várias bolinhas. Isso aqui você acerta várias bolinhas no inimigo. E tem um aqui que você acerta uma bolinha só. Temos também aqui o... Ah, o trilho... O trilho, não. É uma porta do trem que você consegue estar acertando inimigo. E esse daqui que é a nossa expansão de domínio. Que eu tô focado em mim mesmo. Eu não sei porque eu tô focado em mim. Será que eu tô dançando? É isso? Não, não, não. Não funciona muito bem, não. Vamos ver. Esse daqui tem duas habilidades. Eu não tô conseguindo usar a segunda dele. Esse daqui eu acertei a bolinha. Ah, aí, ó. Pode acertar uma bolinha. Pode acertar várias, galera. Essa daqui. Essa daqui não. Só tem uma. Essa também só tem uma. E essa daqui seria a expansão de domínio dele, galera. Expansão de domínio. Mundo da dança. Aí você dançaria aqui com o Hakari. Eu acho que se juntar... Não, juntar com essa. Eu acho que é a coisa aqui. Tá. Ele começou a dançar e ele começa a usar a expansão de domínio. É isso. Aqui você pode chutar o número de 1 a 3. Aí você chuta o número... Dependendo do número que você chutar, você pode ter sorte ou azar. Então, assim, se você chutar o número certo, você fica invencível e tudo mais. Uma roleta da sorte. Mas é interessante, apesar disso, galera. Assim, a técnica do Hakari é legal. Só que o único problema é que ele tá bugando um pouco, galera. Ele tá do nada desfuncionando. Tipo assim, despegando como vocês viram aqui no vídeo. Eu não disse que isso não tava acontecendo, mas tudo bem, né? Cada coisa com essa loucura. Tá, vamos ver aqui um próximo aqui. Então, eu acho que esse daqui é do Satoru Gojo. Satoru Gojo é legal. Satoru Gojo vai ter aqui basicamente o soco, né? Do Satoru Gojo. É um soco com blue. E tem aqui também... Você pode ativar o soco de black flash também do Satoru Gojo. Você tem que agachar e clicar. E tal. Aí ele vai ter o blue também. Ué, tá desativando toda hora que eu tô usando. Vai, usa o blue, ó. Esse é o blue dele. Ele carrega todo, faz uma bola azul puxando todos os inimigos. E ele tem o blue 2, que ele repela os inimigos. Ele vai mandar os inimigos pra longe. Temos o red, né? Você segura e acerta essa bolinha de red. E tem o red controlado. Não, ele tem a técnica reversa. Com o red, que você vai curar a sua vida. Temos também o roxo aqui. Você junta o red e o blue. E mete um roxo na cara do inimigo. Eliminando ele totalmente. Temos aqui o... Esse daqui que é a tereca, né? Esse daqui, ele me arremessa pra cima. Um red que me arremessa pra cima. E é isso. É um ataque que arremessa pra cima. E temos também, galera, a expansão de domínio aqui do nosso querido Satoru Gojo. Expansão de domínio, ó. Eu não sei qual é. Ilimitado, se eu não me engano. É limitado, não é? Expansão de domínio do Satoru Gojo. Mas tá aqui, ó. Expansãozinha bonita, balaca. Só que dura muito pouco tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu baixo e clico aí, ó. Agora, qualquer soco que eu der, seria um black flash no inimigo. Mas é bem interessante. Mas era assim. As técnicas, às vezes, são fáceis de se usar. Eu não sei porque elas estavam bugando. Que, do nada, desativa. Beleza. Mas antes dela não tava acontecendo, mas tá aí. Ó, temos aqui as técnicas do Sukuna. O Sukuna também é a mesma coisa. Ele vai ter aqui, ó. Isso daqui, ó. Se você clicar e agachar, vai virar o black flash. Ou você pode usar a habilidade de cortes do Sukuna. Porque, basicamente, você vai cortar o inimigo. É isso. A habilidade de cortes é cortes no inimigo. Vamos ver aqui, ó. Vai cortar. A terceira pessoa aqui, ó. Pá. Você vai cortar o inimigo, ó. Você vira o Sukuna e, basicamente, corta o inimigo. Tem isso daqui que você vai fazer vários cortes aqui. E o outro, você faz uma... Tem a flecha de fogo, né? Clássica, a flecha de fogo. O ruim é que dá um zoom na minha cara, véi. O zoom é muito perto, véi. Ele dá um zoomzão, né? Muito perto, véi. Manda a flecha de fogo. E esse daqui, eu não sei qual o poder é esse daqui. Qual o poder é esse? Ué, eu me teletransportei, foi isso? Esse daqui tem vários cortes. Preciso. Legal. Tá, vamos ver se nós trocamos aqui o design do ataque, né? Pra usar. Mas, assim, os ataques de cortes é bem bonito a animação. Como vocês podem ver, corta tudo. E tem claramente o santuário malevolente que vocês podem ativar o momento que vocês quiserem aqui, galera. Eu simplesmente ativei o santuário e tá aqui, ó. Esse aqui, ó. O santuário malevolente. Que corta tudo quanto é coisa que tiver aqui na área. E é muito forte. É a expansão de domínio insana. Só que dura muito pouco tempo também. Pode ser insana, mas dura pouco tempo, ó. Tem esses cortes mais precisos. E aqui, queria ver o black flash aí, ó. Isso aí, fez uma animaçãozinha dando black flash. Legal. O sucuna também funciona bem. Só tá bem o bugado, igual eu disse, galera. Tá bugado que tá desativando sozinho, como vocês podem ver. Mas, apesar disso, pô. O do sucuna também tá muito foda. Tá, além do sucuna, temos aqui o do Toji, né? O do Toji é mais simples, né? O Toji aqui é basicamente o corte. Ele vai ter essa animação que ele dá um corte. Pô, não dá não. Acho que vou ter que pôr muito mais longe agora, galera. Porque, querendo ouro, toda vez que eu tô usando a animação, fica muito perto da minha cara, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Não, mesmo assim fica na cara. Meu Deus do céu. Deixa eu ver assim, ó. Olha isso, ó. Ó o zoom. O zoom ficou horrível, galera. Esse zoom é horrível. Você não consegue enxergar nada. Eu gostei da Ada, mas esse zoom... Meu Deus do céu, que zoom chato. De verdade é muito chato. Porque é assim, galera. Ele acaba atrapalhando na jogatina. Aí você vai usar a habilidade, ó. Chega no zoom, eu não vejo nem depois que vem a habilidade pra me ver. Tá, e tem esse daqui do chocote, né? Que ele dá chocote. Tem esse da pistola. Tem esse daqui, que eu acho que se eu não me engano... Esse daqui, se eu não consigo... Esse daqui, ó. Eu dou um ataque no inimigo, que ele dá um corte rápido. Esse daqui, eu não sei. Eu não sei qual que é esse poder aqui. Tem dois poder nele. Eu não sei. E por último, temos esse daqui, que eu acho que é uma animaçãozinha. Deu dando tiro, se eu não me engano. Ou é um ataque especial, se eu não me engano. Eu acho que é um ataque, talvez seja um ataque especial, ó. Animaçãozinha. Pô, meu Deus do céu! Pra que esse zoom, velho? Zoom chato! Zoom chato do caramba, galera. De verdade, eu não fico irritado, mas dá muita raiva. Porque o zoom atrapalha mais do que ajuda. Você não entende nada, o que tá acontecendo. Mas tá, né? Tá, tem a do Toji aqui. As técnicas são legais. São simples, mas são legais. Isso é o que eu gosto. Yu Yu. Qual que é esse Yu Yu? Acho que é o filho da... O Yu Yu. O Yu Yu nunca pega pra mim, velho. Esse Yu Yu nunca pega. Yu 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 nunca pega. Temos aqui o Itadori, né? Deixa eu tentar de novo Yu Yu. Não, não foi? Então vai embora, Yu Yu. Não quero saber de você, não. Temos aqui o Menino Itadori. O Menino Itadori vai ter aqui, ó. O soquinho dele, de energia amaldiçoada. Temos também aqui, ó. Se você agachar aqui, ó. O Black Flash. Esse daqui vai ter um soco com energia carregada amaldiçoada. Como vocês podem ver. Vê mais ou menos, né? Porque, pô, a câmera joga na nossa cara. Mas, assim, tem aqui a energia. E tem essa daqui, que é igual o ataque do Toji. E tem o outro, que é um jump. Que você vai dar um super pulo. Deixa eu ver se eu gasto. Se eu for trocar. Aí, ó. Toquei agora. Agora, se eu der um soco no inimigo, ele vai levar um Black Flash na cara. Aqui, ó. Vamos testar aqui, ó. No Arden, ó. Vamos ver, ó. Foi. Deu um Black Flash, mas ele foi de nada esse Black Flash, ó. Esse daqui que dá um super socão carregando energia amaldiçoada. E esse daqui, ó. Ah, que você dá um jump pra cima. Ele tinha uma remessa pra cima. Mas, legal. Essa habilidade do Tritador é bem simples, assim. Não tem as habilidades do Mangá. Mas, é legalzinho. É legal? Nada. Nada. Não é legal. 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 Excelente. Excelente. É legal. Tá. Temos aqui também o nosso querido Yota. O Yota já é mais diferente. Ele tem aqui a sua espada, né? Ele vai poder utilizar a sua Katana aqui. Dando um Black Flash nela. Tem esse daqui, né? Que seria um soco... Dá um super soco. E outra habilidade ele pode chamar a Rika. Tem esse daqui que ele usa... Olha, tem dois ataques. Primeiro é não se mova e o outro é o ataque de dano. Não se mova, vai deixar o inimigo paralisado aqui, ó. Não se mova. Ele vai deixar o inimigo paralisado. Agora vamos tentar chamar a Rika aqui, ó. Aí, ó. Esse daqui, ó. Você tá vendo? Que spawnou a Rika e ela dá um golpe. Temos também esse daqui que eu acho que é Metal... Ah, eu meio que me arremesso junto com o inimigo e dou um super golpe nele. Interessante. Esse daqui é igual a Itadori. Ou tem esse daqui ou tem um Jump. Bem interessante. Tá, vamos tentar aqui o segundo ataque dele, né? Que é basicamente aqui, ó. É de dano aí, ó. Causou dano no inimigo, tá? Esse daqui chama Rika. E eu queria testar esse daqui. Ah, esse daqui copia uma técnica. Copier. Tem alguma coisa do Jump de você poder copiar, mas... Pô, se eu não estiver enfrentando o inimigo, eu não consigo copiar a técnica, né? E tal. Aí tem também, galera, a expansão de domínio do Yuta. Expansão de domínio. A do Yuta é bem bonita, ó. Nessa Ador, ela é bem bonita. Você vai catando aqui as espadas e cada espada vai ter técnicas aqui, ó. Pode soltar fogo. Você pode usar aqui, ó, o blue ou o red do Satoru Gojo. Tem a katana que solta flecha de fogo. Tem uma katana aqui que solta esse ataque de luz da anjo. Tem outra katana aqui que solta o roxo do Satoru Gojo. Isso que é legal. Eu acho que, assim, de todas as expansões de domínio, a melhor e mais fácil de se usar, eu acho, é a do Yuta. Muito bem feita a do Yuta. É incrível. É incrível nessa área. É muito bonita mesmo, ó. Eu tenho que elogiar quando tem uma coisa boa. Que é a expansão de domínio do Yuta. Deixa eu ver aqui. Não, não. Essa daqui que eu acho que eu queria usar. Tá, deixa eu ver aqui. Copiar. É, não foi, galera. Basicamente, não foi. Mas, assim, no geral, essa daqui é basicamente a Ador de Jutsukais. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like pra ajudar o canal. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E compartilha esse vídeo com todo mundo. Falou, fui e até a próxima.